Olá pessoal, muito bem-vindos à nossa primeira mensagem da série Como Orar Corretamente. O título da mensagem de hoje é Ore como filho, ore como filho. Mas antes de continuarmos, não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, se você ainda não fez, ativando as notificações e clicar nessa setinha aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas e assim abençoá-las em o nome de Jesus. O trecho que nós vamos explorar aqui nessa nossa série, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5. O trecho que nós vamos ler durante essa série está no meio daquele que foi conhecido como o Sermão da Montanha ou o Sermão das Bem-Aventuranças, o maior sermão que se tem registrado nos Evangelhos. São três capítulos inteiros no Evangelho de Mateus dedicados ao Sermão da Montanha, os capítulos 5, 6 e 7. Vamos ver, capítulo 6, a partir do verso 5, a palavra de Deus diz o seguinte. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu os asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Como fazem os pagãos? Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha que texto tremendo, que texto poderoso. Como eu falei, a oração universal não é para ser uma vã repetição. Frases memorizadas que muita gente recita sem fazer nenhum sentido para si. Muito pelo contrário. Jesus aqui refuta isso. Ele fala para que nós não oremos igual os pagãos daquela época faziam, usando vãs repetições. Não, oração tem que fazer sentido para você. Oração tem que ser feita em espírito e em verdade. A Bíblia fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não precisa ser aquela oração perfeita e eloquente, porque Deus não procura a perfeição. Mas Deus procura a verdade, um coração verdadeiro. A primeira frase daquela que é conhecida como oração universal, ela já nos ensina muito. Jesus diz, vocês quando orarem, orem assim, Pai Nosso. Em outras palavras, todas as vezes que você for falar com Deus, você não deve falar como um bastardo. Você não deve falar como um estranho. Quando você se aproximar de Deus, todas as vezes que você orar ao Senhor, você deve orar como um filho. Você deve orar como um filho se aproxima do seu pai. Interessante que um dos objetivos da vinda de Jesus aqui na terra foi nos revelar quem Deus é. De tal modo que Jesus falava que quando nós olhássemos para Ele, nós estaríamos olhando para Deus. Quando nós formos até Ele, nós estaríamos indo até Deus. Interessante que a Bíblia nos mostra, e o Sermão da Montanha é um bom exemplo disso, que Jesus nos revela a Deus de uma forma muito singular, muito peculiar. E é muito importante que nós tenhamos essa ciência, essa certeza. A maneira que Jesus nos revela o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Criador dos céus e da terra, Aquele que pode todas as coisas, e o seu agir ninguém pode impedir. A maneira que Jesus nos revela a Deus é que Jesus nos revela a Deus como Pai. Pai. O relacionamento que exemplifica o relacionamento entre Deus e o indivíduo, entre Deus e nós, é o relacionamento entre o Pai e um filho. Não um filho biológico, um filho natural, um filho que o Pai, na teoria, não teria escolha de tê-lo ou não. Mas um filho adotado, sim. A Bíblia nos ensina que o Todo-Poderoso, o Rei dos ex, Criador dos céus e da terra, nos adotou. Bíblicamente, nós todos pecamos e carecíamos da glória de Deus. Estávamos distantes do Pai, sujeitos à ira do Senhor. Todos nós não merecíamos nada mais do que a morte e o inferno. Mas a Bíblia fala que o Pai nos amou de tal maneira, o Pai te ama de tal maneira, que ele enviou o seu único filho, o seu unigênito, unigênito do Pai, para pagar o preço da nossa adoção. Se nós merecíamos a morte e o inferno, a Bíblia fala que Jesus enfrentou a morte e o inferno. Ele experimentou aquilo que eu e você merecíamos, para que nós pudéssemos ter aquilo que ele merece. A Bíblia nos ensina que Deus nos amou, que Deus nos escolheu e pagou um alto preço, um preço de sangue para nos adotar. De tal maneira que, através do seu sacrifício, nós nos tornamos filhos de Deus. É importante que você tenha essa ciência. O Pai não precisava de você. O Pai não precisa de você. Mas ele te ama tanto que ele te quis, ele te ama tanto que ele te quer, ele te escolheu. Ele pagou um alto preço, um preço de amor para te adotar e para te tornar filho de Deus. Isso não pode ser comum, você não pode se acostumar com isso. É o que Paulo nos ensina. Ora, se Deus não poupou o seu único filho por nós, Ele não nos dará, juntamente com Cristo Jesus, todas as coisas. Todas as vezes que você se aproximar de Deus, se aproxime como filho. Isso lhe dá uma ousadia grande. Os meus filhos, eles não precisam titubear, eles não precisam ter cerimônia para falar comigo. Da mesma forma, você não precisa ter cerimônia para falar com o seu Pai. Você não precisa ter cerimônia para falar com Deus. Você pode aproximar com toda a ousadia do trono da graça. Apesar daquilo que você fez. Você não está se aproximando simplesmente de alguém poderoso ou de alguém insensível a você. Sim, ele é o todo poderoso, o rei dos ex, aquele que merece toda a reverência e toda a autoridade. Mas também é um Pai cheio de amor. Que te ama com um amor perfeito, imenso, sem igual e incondicional. É isso que Jesus está falando antes mesmo de introduzir a oração universal. Não seja igual os fariseus e religiosos que ficam em pé nas sinagogas, que ficam em pé em lugares públicos tentando impressionar outros. Tentando impressionar Deus com as suas orações. Como que se Deus fosse impressionável? Deus de forma alguma pode ser impressionado. Ele é impressionante. Ele sempre nos surpreende. Ele sempre nos impressiona. Mas ele jamais é impressionado. Ele jamais é surpreendido. Ele conhece você mais do que você mesmo. Ele não é igual um Pai humano imperfeito que te conhece desde o teu nascimento. Não! Ele é um Pai sobre-humano imperfeito. Ele te conhece antes da fundação do mundo. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, ele já pensava em você. Ele já tinha te escolhido. Foi ele que te formou de uma maneira maravilhosa, de uma maneira sobrenatural. Ele conhece tudo sobre você. Interessante que eu tive o privilégio, a oportunidade de já falar com pessoas importantes. Pessoas que são ricas, que têm muito poder, muita prosperidade. É interessante que naturalmente eu quando ia falar com essas pessoas, ou quando falo com essas pessoas, eu tento distanciar de onde eu estou. Se alguém me liga, eu vou falar num lugar mais reservado. Às vezes muda o tom da minha voz. Naturalmente falando, como que se... Para impressionar uma pessoa ou outra pessoa. Mas Deus não precisa ser assim. Você não precisa querer impressionar Deus. Você não está falando só com todo poderoso. Você está falando com o Papai. Interessante que Jesus, por algumas vezes, nos ensina a chamar Deus de Abba Pai. Abba Pai que hoje é uma expressão até o certo tanto religiosa. A palavra Abba no hebreu hoje, em Israel, é usada para chamar Pai. Mas para aquele tempo não era uma expressão religiosa, uma expressão exclusiva de alguns. Naquele tempo era uma expressão coloquial, popular. Se traduzíssemos aí para o nosso contexto da língua portuguesa nos dias de hoje, seria o equivalente a chamar Deus de Papai, de Paizinho, de Paizão. Alguém que está próximo, alguém que é afetivo. Sim, Deus não quer ser um Deus de longe, Ele quer ser um Deus de perto. Ele não quer ser um Pai ausente, Ele quer ser um Pai presente, que participa, que se envolve com o seu filho. Quando você se aproximar de Deus, aproxime de Deus como um Pai. Não se aproxime de Deus pensando que Ele te deve algo. O fato de Ele ser seu Pai não significa que Ele te deve algo. Deus não deve nada a ninguém. Tem gente que pensa, poxa, eu fui fiel, eu andei em santidade, eu disse não para o pecado, eu dei meu dízimo, eu jejuei, eu orei, então o Pai tem que me abençoar. Não, o Pai não tem que te abençoar. Pelo contrário. Eu costumo falar que quem age assim com Deus é igual. Quem tem criança pequena e de repente o filho passa o dia aprontando, no final do dia ele faz uma benesse, ele escova os seus dentes, ele come o jantar e diz, eu comi o jantar, então eu mereço um presente. Não. Bom garoto, não feri mais do que a sua obrigação. Os mandamentos do Senhor não são para te prejudicar, são para o seu bem. O Pai não te deve nada, é o que João fala. Esse é o amor de Deus que guardemos nos seus mandamentos. E eles não são difíceis, porque eles são para o nosso bem. Eles são fruto do amor de Deus para cada um de nós. O Pai não te deve nada, mas se aproxime de Deus sabendo que o Pai te ama tanto, que Ele te quis, Ele te escolheu, Ele pagou um alto preço para a tua adoção e Ele tem o melhor para você. O Pai tem o melhor para você. Aproxime de Deus nas suas orações sabendo que você não está se aproximando simplesmente de um rei, de alguém que tem toda a autoridade, que é digno e deve ser reverenciado e respeitado. Mas você também está se aproximando de um papai cheio de amor, que te ama com amor perfeito, sem igual e que tem o melhor para você, em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez, ativando as notificações, e de compartilhar esse vídeo, em nome de Jesus. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma